Na manhã desta terça-feira, professores da rede municipal de ensino fizeram protesto em frente à Secretaria de Educação para exigir as progressões e gratificações que a categoria vem pleiteando há tempos. Diversas foram as reuniões até o momento, mas nenhuma definição foi dada, como declarou esta professora. E até agora não dá uma data de que dia que vai pagar os nossos direitos, atrasada há oito anos já, desde 2015 para cá. Aí inventaram agora uma tal de prescrição, vão pagar cinco anos. E mesmo com isso, reduzindo, eles ainda dizem, não dizem a data que vão pagar. Tem os cálculos, não quero entregar a planilha de cálculo para cada servidor, que é um direito que me assiste receber o valor que eu vou receber, eu saber, eu tomar conhecimento. Chama a atenção nesse protesto o fato de que ele é feito por uma comissão independente, não tem a participação direta do Sintep. De acordo com os professores, houve problemas internos, discordâncias internas, e eles resolveram criar uma comissão e vir eles mesmos aqui atrás dos seus direitos. Mas eles deixam claro que o Sintep também está negociando com a prefeitura e também está envolvido nessa luta. O Sintep negociou a primeira vez, mas houve uma discordância de encaminhamento do sindicato. Nós não somos contra o sindicato. Ele tem pautas e bandeiras que nós vamos somar, com certeza. O que nós queríamos era receber o nosso dinheiro sem honorário de advocatício que o sindicato estava cobrando. Nós queríamos pagar em forma de rateio o valor da causa. E eles não aceitaram. Nós ficamos negociando com a diretoria do sindicato exatamente para querer pagar a causa. E eles disseram o valor, nós íamos fazer o rateio. Eles não quiseram e deu essa limosidade. O Tião, esperto, aproveitou esta oportunidade e suspendeu o pagamento. E agora nós estamos correndo atrás juntos. O Sintep ficou de encaminhar uma nota sobre as negociações com a prefeitura em relação às dívidas com os trabalhadores, que já estão em torno de 100 milhões de reais. Por outro lado, a prefeitura, ao ser procurada por nossa reportagem, informou que não vai se pronunciar sobre o assunto por enquanto. O Sintep ficou de encaminhado.